Olha, rapaziada, eu tenho que ser bem sincero com vocês, porque eu já não sei mais o que eu faço na minha vida, cara. Literalmente, já faz um tempo aqui que eu tô tentando, né, conseguir pegar o Réan, que é tipo um lendário, um lendário não, um divino que vai ajudar muito a gente aí. Só que até agora eu não peguei nada, só que você fala, ah, João, mas você nem roletou direito, nem roletei, nem roletei, vou mostrar pra vocês. Eu, basicamente, vou mostrar para os senhores o que está acontecendo, eu já roletei 57 milhões, vírgula 300, sei lá que porcaria é essa, e não consegui nada até o momento. Tem algumas coisas que eu poderia fazer pra isso poder me ajudar, primeiro delas, eu já tenho um time de sorte aqui, né, tipo, mas eu precisava de um time melhor, né, que tenha mais sorte. Gente, inclusive, eu agora tá tendo o evento, né, acho que tá tendo um mini-evento aí, da mini-update que tem durante a semana, então, tipo assim, a gente tá com algumas coisas a mais, né, com 5 mais sorte, 5 de tempo, então... Nossa, falando nisso, deixa eu dar uma olhadinha de quanto e quanto tempo que tá indo o nosso parceirão aqui. É, não tá muito bom isso aqui não, véi, indo de 4 em 4? Não, pera, tem alguma coisa de errado, porque antes tá vindo de 5 em 5? Pô, aí é rajada, hein, mano? Máquina brilhante, essa máquina brilhante ela não tinha aqui antes, né? Tá, agora deixa eu aproveitar pra poder dar uma olhada aqui. Ah, tipo, agora que eu vim aqui ativou o... ué? Ah, não entendi, foi a nada. Agora meu tempo tá como 10,2, mano, agora, tipo, faz mais sentido, né? Enfim, teve algumas dicas que vocês me disseram, né, tipo, algumas coisas que era pra eu poder fazer com o nosso... com o Joe, né, mano, com o nosso Joe. Então, deixa eu equipar aqui rapidão e... só de meme, mano, eu vou fazer o seguinte, cara. Eu já tô... já tô... na melda. Vamos... é... roletar aqui. Eu não quero fazer isso aqui, não. É token roll, vamos ver o que vai vir aqui pra gente. Porque, cara, eu nunca tenho sorte nisso aqui. Olha lá, sorte minha. Pô, peguei, tipo, um gojou com sorte. Mano, eu... sinceramente, eu vou roletar aqui. Vocês vão ver que eu não vou conseguir nada. Ó, podia ficar esse sol ali, hein? Líder. Pô, eu poderia... eu poderia... mano, eu poderia pelo menos que a minha zica, ela ficasse invertida. E viesse alguma coisa boa... Não, 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 peraí. Eu vou até ativar o som. Cadê o som dessa bagaia? Vamos lá. Deixa eu selecionar aqui de novo. Ah, eu sei que vocês vão falar... Ah, João, roda pelo menos uma de cada. Não, rapaziada. Agora eu quero roletar pelo menos pra ver se vem alguma... Não, eu me nego. Se eu não conseguir pelo menos o real, mano, que pelo menos vem alguma coisa boa aqui pra nós. Tipo, aquele negocinho secreto ali, aquele negocinho... Não vem, não vem. Eu tô ficando indignado com esse jogo. Eu sei que tem muita coisa que eu tenho pra fazer ainda. Eu sei, mas pelo menos manda um... Manda um... Um... Uma passiva da hora, cara. Ó, vai, vai. Passa, passa. Mano, isso daqui é pra me beitar, cara. Não é possível, mano. Isso aqui é pra me beitar. Ô, e pior que a Game Pass ali pra poder ter mais sorte... É mil conto de Robux, mano. Ô. Ah, não me pega, mano. Não me pega, cara. Não me pega. Eu acho muito caro. Sinceramente, eu acho muito caro, mano. Tipo, eu tenho muita vontade, né? Isso aí eu não vou negar. Mas, pô, agora pra minha atual situação eu não gasto, não. Ó, poderia pelo menos pegar isso daqui, cara. Ô, mas isso daqui, rapaziada, eu tenho certeza. Serve só pra beitar, mano. Serve só pra beitar. Porque só vem os negócios meme, cara. Isso daqui é só pra você, tipo assim... Nossa, passou perto. Eu vou jogar de novo. Ó. Ó. Quando é assim, passa. Por que quando tinha um secreto lá, aquela hora lá, o outro secreto... Mano. Ó. Ó. Não vai passar pro mítico. Falei? Falei? Mano. Ô, eu acho que eu sou zicado nisso aqui, rapaziada. Eu acho que eu sou zicado nisso aqui, porque... Ó, eu tenho uma ideia. Eu tenho uma ideia. É, ultimamente, eu tô clonando o nosso querido Gojou. Então, eu tô usando... O artefato que eu tô usando é o artefato de tempo. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou trocar o artefato. E eu vou colocar o artefato de sorte. Dá pra eu dar um upgradezinho? Opa, tá dando pra eu dar uns upgrades aqui. Tá, beleza. Então, agora eu tô com 24. Ah, eu vou dar o one keep. E eu ainda vou equipar o meu time. Ou seja, eu tô com 27 de sorte. E eu vou ativar um desse. Ou seja, eu tô com 30 de sorte. Mano, eu tô com 30 de sorte. Mano, isso aqui deve dar um a mais. Isso aqui deve dar um a mais, cara. É... Deixa eu selecionar um outro... Cara... Não, isso aqui deve me dar mais sorte. Ó, passou um outro do olhinho ali de novo. Tá, feiticeiro. Nossa, colecionador. Cara, quando é, tipo, coisa ruim, o negócio, tipo, continua ainda e passa. Agora, quando é, tipo, pra ser uma coisa boa pra mim... Líder 3, mano. Não, o que que eu quero com líder, cara? Yes, quero líder não. Mano, vem um secreto. Vem um secreto, vem um secreto, vem um secreto, vem um secreto. Ó, eu acho que eu nunca, nunca na minha vida vou pegar um secreto nas passivas. Ou eu tô com 30 de sorte. Eu não sei se a sorte aqui muda em alguma coisa. Ah, eu vou... É, eu ia falar... Nossa, vou pegar dracônico. Vou porcaria nenhuma, mano. Eu tenho mais dois tocos em reroll, tá? É o que eu tenho. E é o que eu vou acabar gastando aqui nesse daqui. Cara, olha isso, mano. De prodígio veio pra rápido. Tipo, eu sei que prodígio não é a melhor coisa, mas, pô, melhor do que rápido. E agora, nosso último... Cara, o... Nossa, colecionador, mano. Colecionador, cara. Nossa senhora, tá me dando até raiva, rapaziada. Me dando até raiva, mano. Ô, esse jogo não gosta de mim, tá? Esse jogo, ele não gosta de mim. Eu acho que eu tenho... Algumas fichas... Pra poder gastar em outro lugar. Vamos vir aqui. Nossa, eu tenho 350. Não, cara. Eu não vou ficar com colecionador, não. Tipo, aqui é bem pior, bem mais difícil de eu conseguir qualquer coisa. Mas, pô, mano. Colecionador, eu não fico, não. Colecionador, eu me recuso a ficar, mano. Tipo, se viesse... Cara, eu queria muito conseguir um secretinho. Porque, tipo assim, tem um ali que eu ganhei força 3 e eu deixei. Falei, mano. Eu não vou ficar, tipo, roletando muito, não. Nossa, vai voltar pra porcaria do coletor. Mas, tipo assim, eu falei, eu não vou ficar roletando muito, não. Porque, tipo, se eu ficar roletando muito, eu vou perder já esse aqui. Então, eu vou deixar, pelo menos, ele roleta o outro, ó. Cai no força ali. Não, não, não. Mano, eu acho que eu... Mano, eu queria muito uma passivinha secreta. Ó. Você veio gênio, mano. Eu falo. É, ó. Tipo, tinha dois míticos ali. Ele, tipo, caiu no do meio, tá ligado? Ó. Ai, mano. A vida do homem é sofrida, hein, cara. Ó. E não passa pro outro ali. Cara, impressionante. E pior que, tipo, eu continuo girando. Ó, passa pro Draconic. Não passa. Eu acho que já tá pré-destinado quando, tipo, assim... Desde quando você já clica no botão ali, o negócio já sabe o que vai vir pra você. Tipo, isso aqui é tudo... Tudo ladainha, mano. Isso aqui é, tipo, tudo só pra... Só pra você ficar aqui na esperança, igual eu. Tipo, trouxão. Ó. Vamos pelo menos conseguir algo melhorzinho, cara. Só pra... Só pra eu ficar feliz. Nossa, mano. Não vai vir nadinha. Tipo, eu queria pelo... Ó, apareceu um secreto ali, mano. Ó, vai passar pro Branco. Quando é assim, passa. Quando tem o negócio meme ali do outro lado, passa. Tipo, eu só queria algo que não fosse tão... Ó, fica, fica. Ó. Olha isso aqui, mano. Passou pro secreto, passou pelo... Ah, mano. Vai te catar, cara. Vai te catar, mano. Na moral, tipo, eu não quero ficar roletando muito, porque eu sei que isso aqui vai demorar. Eu acho que isso aqui um dia vale a pena deixar roletando aí ficar. Não sei como é que funciona a questão de farmar e ficar os tokens, né? Porque, pô... Farmar os tokens não, né? Farmar as passivas, porque pode ser que dê ruim. Ó, apareceu outro ali, hein? Nossa, vai vir pequenino? Pequeno. Não, que pequeno o quê? Mano, pelo menos vem algo mais ou menos. Meia bomba, vai. Só pra... Ó, vem ali. Isso, forte 3. Show. Já peguei algo que valeu um pouquinho mais a pena. Tô mais feliz. E, mano, pelo menos hoje... Eu vou fazer uma loucura, cara. Eu vou fazer uma loucura, mano. Eu... Eu, sinceramente, não tinha pensado em fazer isso. Olha, eu já quero o Rean. E, mano... Eu vou dar um jeito de conseguir esse cara. Eu vou deixar roletando um bom tempo. Eu vou ficar aí ficar roletando aqui. Enfim. Vou deixar roletando aqui. Olha, já vou até falar pra você. Porque vocês não vão saber. Porque, mano... Provavelmente... Ó, eu já vou prever o negócio. Vocês vão ter que descobrir num outro vídeo. Porque esse jogo... Ó, eu já me irritei demais com esse jogo. Vou deixar roletando. Porque, cara... Com 30%... E eu vou deixar umas 10 horas aqui. Mano, tem que vir. Tem que vir, meu Rean.